Item 6, processo 48.500, 335.2014, 27. Pleito apresentado pelas Centrais Elétricas do Norte do Brasil S.A. para adequação da usina termoelétrica Santana aos limites do consumo específico da resolução normativa 427 de 2011. Diretor relator, doutor Reivi Barros. Em 11 de fevereiro de 2011, mediante a resolução normativa 427, a ANEL estabeleceu limites de consumo específico de combustíveis para as usinas termoelétricas dos sistemas isolados, objeto de reembolso do custo total de geração pela conta de consumo de combustível CCC. Em 7 de outubro de 2013, a Eletrobras Eletronorte, através da carta PRI 069-2013, solicitou que a ANEL ponderasse a aplicação do limite de consumo específico estabelecido no anexo 3 da resolução normativa nº 427, válido a partir de janeiro de 2014, a UTS Santana, em função da iminência de interligação da usina ao Sistema Integrado Nacional. Em 25 de 10 de 2003, a Eletrobras Eletronorte, através da carta PRI 1074, ratificou o pleito da carta anterior. Em 21 de janeiro de 2014, a SIG, através da nota técnica 4 de 2014, fez análise do pedido da Eletrobras Eletronorte para adoção de limite especial de consumo específico de combustível para a UTS Santana. É o relatório. Procuradoria. A matéria aqui é essencialmente técnica, tem fundamento na resolução normativa nº 427, de 2011, no artigo 3º da Lei nº 12.111, e a matéria está em condição de ser deliberada pela diretoria. A ANEL, em sua resolução normativa nº 427, de 2011, estabeleceu limites de consumo específico de combustível para as usinas termoelétricas beneficiárias da CCC, de modo que a quantidade de combustível consumida acima da respectiva referência, a depender do tipo e do tamanho da usina, passou a não ser reembolsável pela conta. Segundo a norma, até que os limites definitivos entrassem em vigor, houve um período de transição, uma tabela com os limites válidos a partir da data de publicação da resolução, em 11 de março de 2011, outra com limites aplicados a partir de 1º de janeiro de 2012, e a última definitiva válida a partir de 1º de janeiro de 2014. A Eletrobras Eletronorte, na carta PR-074-2013, informou que somente seria possível o cumprimento do limite definitivo de consumo específico, a válido a partir de 1º de janeiro de 2014, caso a UTE Santana fosse reconfigurada com a troca de combustível atual, diz o B5, para o óleo de combustível. E com a troca de partes das unidades geradoras. A interessada argumentou que tais investimentos são inviáveis, considerando que o curto prazo até a interligação da usina ao sistema interligado nacional, prevista para junho de 2014. Por isso, solicitou que em regime de excepcionalidade para a UTE Santana em 2014, seja mantido o mesmo limite de consumo específico válido para 2013. A UTE Santana, com potência de 178,1 megóton, localizada no município de Santana, abastece a cidade de Macapá, que, conforme informação da Superintendência de Fiscalização e Serviço da Cidade, será efetivamente interligada ao sistema interligado nacional, após a conclusão das obras sob a responsabilidade da companhia da cidade do Amapá, cuja previsão de conclusão é 30 de abril de 2014, porém, com possibilidade de atraso. A SRG conclui que há razoabilidade na argumentação da interessada, pois não haveria viabilidade econômica na resolvação da UTE Santana para uma operação em tão curto período de alguns meses, ainda que se considere algum atraso na conclusão da interligação de Macapá. Importante destacar que, após a interligação da usina ao Sistema Interligado Nacional, a mesma deixa de ter o custo de geração arcado pela CCC, e, portanto, não se submeterá aos critérios de consumo específico da Resolução 427, barra 2011. A SRG sugere que, para 2014, seja aplicado como limite de consumo específico para a UTE Santana o mesmo valor considerado em 2013, constante do anexo 2 da cidade da Resolução Normativa. Diante do exposto e do que consta o processo nº 48.500.000.335, barra 2014, praça 27, voto pela aplicação como limite de consumo específico para a UTE Santana do mesmo valor considerado em 2013, constante do anexo 2 da Resolução Normativa.427 e pela aplicação retroativa do limite desde 1º de janeiro de 2014. Em discussão? Quer dizer, aqui, ainda que no disposto não esteja claro, mas, claro, até porque a previsão é até meados do ano, é só para o ano de 2014, né? Verdade. Ok. Em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Então, o Procâmico de Editoria decidiu, pela aplicação como limite de consumo específico para o UTE Santana, para o ano de 2014, é do mesmo valor considerado em 2013, que consta lá da Resolução 427, limite esse que vale a partir de 1º de janeiro de 2014. Faço muito. Ficou.